Mano, você faz dieta, você acorda cedo, você corta, você faz ginástica, você larga de comer lanchão, você larga de comer pizza, você faz beber refrigerante, você é malha feito um condenado na academia, você larga de pagar a prestação da geladeira pra comprar um kimono top pra ir pro campeonato, aí você chega lá e encontra quem? O jacaré. Não doido, mas nem esse jacaré aqui não, eu tô falando desse jacaré aqui. Mano, esse jacaré aqui, na época do jiu-jitsu dele, rapaz, não tinha pra onde correr não, o bicho é doido mesmo. O jacaré, rapaz, o jacaré quando ia descascar a cebola, era a cebola que chorava. Uma vez o jacaré pediu um mac-lanche feliz no Bob's e foi atendido em 25 segundos. Rapaz, o jacaré já contou até o infinito duas vezes. Rapaz, o jacaré não toma banho, o jacaré fica encarando o chuveiro até o chuveiro começar a chorar. O jacaré é tão zica que ele taca o bumerangue, o bumerangue não volta de medo. Chega! Ai, parei. Mas hoje, vou trazer uma luta aqui que pode ser que seja a luta mais rápida do mundo. Rapaz, o jacaré acha que quebrou o recorde mundial, o Gamebook, doido. Finalizar o cara em 5 segundos de luta, esse não é possível? Tô acreditando pra ver. Então, bora analisar essa luta aqui, rapaz, que deu, o jacaré, o jacaré, pelo amor de Deus, rapaz, dá uma chance pra não ir. Caramba, fica vendo aí, galera. A luta já começa ali, o jacaré fazendo a postura ali, quanto o adversário tá ali, de repente, rapaz, já pegou ali, já foi no pulso ali, já era. Já era, rapaz, o jacaré já pegou no pulso, mano, não deu tempo nem de abrir a boca. Então, que eu fui pensar em raciocinar alguma coisa, já pegou o pulso do coitado e já tirou ele fora dos curral, vai poder tirar a leite nunca mais da vaca. Porque atacou o pulso ali, repare comigo de novo no replay aqui, você pode ver que ele, espera o cara fazer a pegada dele, rapaz. Aí o cara coloca a mão ali, ele já vai no cotovelo, ele já puxa ali e não adianta chorar, adianta a primeira máscara, acabou. Não tem mais como tirar a leite nunca mais, vai ficar três meses com a mão em fachada e sempre que ele for pegar um copo pra beber água, ele vai levando o jacaré. Aí você tá de boa em casa, domingão, vai beleza, vamos mulher, vamos lá no campeonato de eu lutar, sabe, é tanto que eu tô zica do panto. A mulher dele fala assim, ah, então vamos ver se esse cara é bom mesmo. Porque aí você chega aqui falando que finaliza todo mundo no treino, vamos ver se ele tá zica mesmo, igual ele fala. Aí você chega lá, pega o jacaré de casa, você fala assim, lascou tudo, ferrou o rolê, mas fazer o que? Vou lutar. E a mulher tá lá, que bancada lá, filmando tudo. Aí de repente você faz uma pegada no jacaré, você pensa comigo assim, vou puxar o jacaré pra guarda, que dele eu raspo, passo, finalizo o old school. Jiu-jitsu, fino, filé mignon. Não acontece nada disso que você pensou. Pega ali no kimono do jacaré, de repente o bicho dá melô, x-quadrado, triângulo, start, select, taca seu pulso, você nem vê, a única chance que você tem que fazer é gritar. Meu Deus do céu, só deu tempo de gritar. Você pode ver o grito aqui, ó. Mano, meu Deus, foi muito rápido. E se não bater rápido demais não, rapaz, vai pro brejo, aí é meses sem treinar, porque mão de vaca, meu filho, não tem conversa, quando entra. Meu Deus do céu, por isso que não vai em faixa branca. Se valesse pra faixa branca, meu filho de Deus, oxe, Maria, ter poucos faixas brancas, porque isso, tipo, quando pega, mano, você fica meses sem treinar, não sai de jeito nenhum. Então, jacaré, que que é esse, rapaz? Quebrou o recorde mundial aí, e vai ter que ganhar o selo Brukutu, só por ter finalizado ele tão rápido que, pô, parabéns aí pro adversário também, que recebe aqui o jacaré. Não é normal, não, jacaré usava cheater também, porque não tem base, finalizar rápido assim, que que é isso, rapaz? Devolve minha grana aí, rapaz. Além de eu machucar, vai levar minha inscrição assim, de grátis? Não, pode devolver, porque senão eu vou ser obrigado a ligar lá no Procon, hein. Vou reclamar, porque, velho, eu nem lutei, eu paguei pra lutar, mas não lutei, que que tá acontecendo aqui? Que que é isso? Tô passando pra trás? Que que é isso aí? Existe neonato? Que que diabo que é isso aí? Mas sim, galera, jacaré finalizando aí tão rápido, segundo, não deu tempo nem de narrar direito a luta. Foi mais ou menos aí uns 5, 6 segundos, tá louco, rapaz? Jacaré passou dos limites total aqui nessa luta. Mas sim, galera, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, que essa luta aí tão rápida que, velho, pô, você quer faixa branca aí? Não dá a mão de vaca não, hein, doido? Não vale pra vocês não, hein, doido? Porque se entrar essa mão de vaca aí, você não tem noção. Tem alguns faixas brancas que treinam na academia, mas tem uns que chegam no campeonato e dá a mão de vaca assim por impulso, né, cara? Por treinar na academia, chega lá e dá e é desclassificado. Mas não vale, hein, doido? Só pra faixa azul pra cima, hein, cara? Adulto! Mas é isso aí, galera, vou deixar aqui na descrição o BJJ Fanatics pra você entrar lá e conhecer os cursos do Brukutu, Bernardo Faria, Leandro Loh, Rodovieira e vários outros zica do panto, né, mano? E com o cupom de desconto JULIFE15 você ganha 15% de desconto e vai ficar com o Jiu-Jitsu afinado, hein? Vai ficar mais afinado do que Teodoro e Sampaio. Mas é isso aí, galera, like no vídeo aí, porque já, galera, quebrou o recorde mundial, então esse vídeo ia ser vários likes e várias inscrições. Você que tá chegando aí, se inscreve no canal, deixa o likeão pra nós aí e tamo junto, galera. Até a próxima e os!